Mudar de rádio, eu já não aguento mais ouvir tanta merda Poucas opções, FM já não presta Um veículo poderoso e importante É ignorante, sempre quer mais bastante Onde só tem oportunistas, só incompetentes Atrasam nossa gente, mente doente Compreende, me entende, querem foder sua mente Eu tô legal, sente, vou seguir em frente É coisa do sistema, demora pra agradar Faz tudo pra dominar, mas aqui não rola mais Já deu demais, tô legal, eu quero é mais Eu quero o som da periferia E agora me diga quem toma bica, quem fica com a ona na tripa E agora me diga quem fica com a grana que fica E você aí parado, escutando Chega a conclusão que não tem nada a ver com seu cotidiano Bom som periferia Mudar de rádio, já estamos enjoados Bom som periferia Som da periferia, é lógico Bom som periferia Mudar de rádio, já estamos enjoados Bom som periferia Som da periferia, é lógico É coisa nossa, gravadora independente Estamos aí então com multinacionais Que sempre dependem da FM Que se vende até a alma É tipo assim, se você tem uma música Tipo insignificante, uma merda Sem futuro, se pagar Vai tocar direto e reto Eu lhe asseguro Um troço sem cultura, sem pé, nem cabeça Nem me interessa Descarto Eu não sou otário E não entro de embalo Eu acho que o FM é importante, é claro Mas aproveito mais Escutando as rádios piratas Que pra nós são as rádios Comunitárias Quero cultura, vou dar a dica Você nem não acredita Quero som da periferia Bom som periferia Mudar de rádio, já estamos enjoados Bom som periferia Som da periferia, é lógico Bom som periferia Na rodada de rádio, já estamos enjoados Bom som periferia Som da periferia, é lógico Onze horas da manhã, tipo domingão Saio no rolê, já cansei de ter a mesma visão Carangas sendo lavadas por seus devidos playboys No rádio alto, uma voz Sim, é aquela voz Que cagueta a personalidade do indivíduo Quando curte Transamérica, pancidade Eu duvido que esse cara tenha consciência Coerência Vou mudar de rádio, já estou sem paciência Depende de cada vivência Se liga o rádio, é claro Eu estou sossegado Uso e não sou ousado Nem quero ouvir o som de todo dia Ah, não vou me embalar Pra mim não dá E agora me sai, se for zé Na música Aqui só dá Periferia Bom som periferia Muda de rádio, já estamos enjuado Bom som periferia Som da periferia, é lógico Bom som periferia Muda de rádio, já estamos enjuado Bom som periferia Som da periferia, é lógico Cê pode acreditar, é pra massificar É pelo sistema que trabalha as grandes rádios Não tem problema, tem outro esquema O que interessa é usar a cabeça É tudo comédia, pois repare que o FM é sempre uma festa Pra ver se disfarça, mas acaba deixando brecha Pra mim já era a cultura Pra mim é bela, não vou estracar Muito já aprendi com ela, eu vou explicar Aprenda a ter consciência Entenda, compreenda sobre sua cultura negra Talvez um dia algo realizará E se orgulhará De pertencer à periferia Bom som periferia Muda de rádio, já estamos enjuado Bom som periferia Som da periferia, é lógico Bom som periferia Muda de rádio, já estamos enjuado Bom som periferia Som da periferia, é lógico Bom som 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 periferia, é lógico